E aí, galera do Exército da Salvação! E aí, galera do Degusta! Voltamos aqui com duas câmeras aqui, todo mundo feliz. Degusta moderno, Degusta lindo, Degusta 2015, Degusta no verão. Todo mundo vai falar sobre cerveja de verão, Degusta também. Eu tô olhando toda hora pras duas câmeras porque eu não sei pra onde olhar, entendeu? Então eu vou ficar nessa aqui. Degusta de verão, todo mundo vai falar sobre verão, todos os vloggers, todos os vlogs vão falar sobre cerveja de verão. E a gente não é diferente, vai falar tomar stout nesse puta calor. Aqui no interior, aqui tá quente, muito quente. E hoje vamos falar sobre a Saison Atroa, uma cerveja da Invicta, colaborativa com as duas cabeças. Assim, ó. Mostra o rótulo da Saison Atroa pra galera, e sem pornografia é uma cerveja linda. E pra falar da Saison Atroa, hoje nós vamos falar sobre cerveja Saison. O que é uma cerveja Saison? A cerveja Saison é originária lá do sul da Bélgica, onde eles falam francês nessa região. É uma cerveja que, como o próprio nome diz, nos dias de hoje não, mas antigamente era uma cerveja sazonal. Ela era fabricada em tempos a menos e consumida nos quatro meses de calor, né? Uma cerveja refrescante, condimentada, frutada. Uma cerveja que tem N características aí, um pouco ácido, um pouco seca. Uma cerveja maravilhosa. Uma cerveja maravilhosa. Uma cerveja maravilhosa. Uma cerveja da região da Valônia, no sul da Bélgica. Coloca aí a região da Valônia aí. Coloca aí também, depois de colocar o mapinha aí da Valônia, você coloca o dicionário da palavra sazonalidade pra galera aí. E uma cerveja que, como eu já disse ali na outra câmera, é produzida em épocas amenas, né? Épocas frescas, né? Como eles dizem. Então, o que acontece? Originalmente ela era uma cerveja que tinha que ser um pouquinho robusta, né? Pra aguentar esse tempo de espera pelas temperaturas. E ao mesmo tempo tinha que ser leve e refrescante, né? Porque ela ia ser consumida no verão, né? Em temperaturas altas, né? Altas temperaturas, calor, quente, verão, como você quiser definir, igual tá agora, o inferno. Então, a cerveja Saizons tem essa definição aí que eu disse aí. Tem uma grande variação também entre graduação alcoólica, entre coloração. Algumas tem um pouco de bretanomia, você consegue sentir, tem uma acidez aí, você cura a final. Essa pegada aí, então, vamos fazer o que é mais importante aqui no degusta, que é degustar em loco, em prática, em sei lá o quê. Saizons Atroa tem 5,8 de graduação alcoólica, tem 30 IBUs, então não é uma cerveja tão leve aí, amarguinha e tal. Vamos degustar, né? Tô aqui, um calor de salvador. Puta, inferno. E vou degustar uma Saizons Atroa pra mostrar pra vocês como é essa cerveja aí, galera. Então, não passe de mágica. Voltei aqui com a bancada do degusta, mas falta o meu notebook. Cadê meu notebook, produção? Tô aqui pra consultar, né, os universitários, né? Agora só falta a cerveja, e no passe de mágica de novo... Caralho, esses deuses da cerveja são muito brincalhões. Já que os deuses atenderam o meu pedido, eu vou rezar aqui pra ver se minha cerveja aparece. Tô aqui, galera, do degusta. Eu vou ter que pedir ao vidor também, meus deuses, mano. Aê, mano, bateu, velho. Tô aqui com a Saizons Atroa, que eu já falei tanto, vou degustar porque é muita enrolação, né? Muita enrolação pra degustar uma cerveja, entendeu? Cerveja é simplicidade. Tudo tem que ser simplificado aqui, né, entendeu? Coloco o rótulo novamente aí pra eles. Uma bela cerveja, cor clara, ela é um pouco turva, né? Porque ela não passa pelo processo de filtragem, filtração. Espuma branquíssima, bonita espuma, né? Hum, o aroma é muito gostoso, meu. Pra mim parece muito uma beach, uma bonde, uma... Se você falasse no aroma, né, em si. Fazer um comparativo meio esdrúxulo aqui. É um pouco cítrica, você consegue sentir um pouco de malte aqui. Vamos ver, já que eu falei da cor, falei do aroma. Eu quero ver qual é dessa cerveja no paladar, né? O paladar é um pouquinho cítrico, um pouquinho ácido. O final é seco, né? Bem como o estilo pede aqui, né? Uma cerveja extremamente refrescante, né? Tem um pouquinho aqui, você consegue sentir um pouco do amargor do lúculo, né? Que vai nessa receita. Cerveja sensacional pro calor que tá hoje. Então, se o tema dos vloggers aí, nesses meses do verão é... Cerveja de verão, essa cerveja aqui é excelente. O paladar dessa cerveja é extremamente característico dessa levedura belga, né? Porque vem da Bélgica. Tem outra curiosidade dessa cerveja também, que ela leva semente de coentro na composição. Também dá uma característica, especiarias aqui nela, né? Ela é bem frutada, tem umas notas de abacaxi aqui, seca, brincabilite alta. Cerveja, quanto mais seca assim, meu, mais vai ser refrescante, na minha opinião, né? Cerveja que eu tomei já, final seco, só são muito refrescantes. Que é o caso dela, né? O equilíbrio aqui da acidez com o seco final, essas especiarias, o tipo de levedura, dá uma cerveja com uma brincabilite excelente, uma bela cerveja. Parabéns aí pra Invicta e pra Duas Cabeças. Essa cerveja dá pra tomar o verão inteiro. Deixa eu tirar meu chapéu pras damas, ó. Pros damos. E aí, galera? Gostaram desse vídeo? Acessa lá o canal Degusta Beer Oficial no YouTube. Se inscreve. Segue a nossa página lá no Face, né? Degusta Beer também, Degusta Beer Oficial. Degusta Insta Beer no Instagram. Maravilha. Dá sugestão, manda cerveja, manda vídeo, vem pra Tibaia participar. Manda beijo, beijo pra mamãe, que a gente manda beijo. Faz o que vocês quiserem aí. Degusta é de todo mundo. Todo mundo pode fazer o que quiser, falar, dar sugestão, criticar. E feliz 2015, que comece o Degusta aí. A gente vai gravar mais uns vídeos novos aí. Gravar na piscina, gravar não sei o que. Fazer uma retrospectiva do ano passado, da cerveja do ano passado. Manda um abraço aqui pra galera. Todo mundo que acompanha o Degusta aí. Meus amigos do Facebook, os amigos dos... Toda a produção do Degusta. Todo mundo que acompanha. Um abraço pro Tuca, que hoje cedeu a câmera, veio aqui na gravação. Pra gente fazer um teste de câmera, teste de imagem aí. Brigadão, Tuca. Um abraço pro Carioca, o Alexandre. Brother aí do Degusta. Acompanha a gente. É nóis, Carioca. Abração, cara. Um abraço pro Robson Mereu. Meu brother, não mandei nunca abraço pro Mereu aqui. Mereu é um cara foda. Fez o curso de Somereu comigo. Um cara humildão aí. Cozinha, procura lá no Face. Cozinha é do MacGyver. Mereu é o cara, velho. Abração Mereu. Abração todo mundo aí. O Biel não veio hoje. Coloca uma foto do Biel careca aí pra galera. Um abraço. Beijo com a Saison Atroa, da Envy, que tem duas cabeças. Building their castles on the sand, on the sand. Um abraço. Um abraço. Um abraço.